Senhora Presidente, mas também não quero, não sei se precisarei tomar todo o tempo, quero apenas iniciar dizendo que realmente está tudo de pernas para o ar. Eu comentava há pouco com o deputado Domingos Sávio sobre esse processo absurdo, que o STF agora decidiu que será aberto contra mim, por uso da tribuna, decidiu, deputado, aliás foi bom, vamos ver a sua surpresa, que eu vou explicar o que aconteceu. Deputado Lopes, eu fui para a tribuna denunciar um delegado da Polícia Federal chamado Fábio Alvarez Schor e o chamei de covarde e de bandido por fazer relatórios fraudulentos para consubstanciar investigações ilegais e inconstitucionais contra brasileiros como Filipe Martins. Foi graças a um relatório fraudulento deste delegado bandido e covarde, Fábio Alvarez Schor, que Filipe Martins passou seis meses da sua vida na cadeia. Esse delegado agora diz que está se sentindo perseguido, ameaçado. Gente, é um absurdo o que eu tive de ler, inclusive, no termo de depoimento dele. Porque é ele quem está perseguindo, é ele quem está ameaçando, é ele quem está cometendo crimes. Agora, eu fui para a tribuna dizer isso, é meu direito, é de seu direito. E é direito de outro parlamentar, se quiser, me chamar de bandido ou de criminoso, o que quiser. Pode me chamar do que quiser, de feio, de bonito, do que quiser. Imunidade parlamentar. Agora, o que aconteceu foi que confirmaram o que eu denunciava. Que a Polícia Federal está dominada pela bandidagem para proteger bandidos. Porque quem nos governa é bandido. Isso a gente já sabe. Quem nos governa é o maior bandido da história da nação, Luiz Inácio Lula da Silva. Não devia estar no Palácio Planalto. O que aconteceu? O chefe de gabinete do delegado Andrei, que é o chefe da Polícia Federal no Brasil, fez uma notícia de fato contra mim, pelo que eu disse na tribuna. Essa notícia de fato, deputado Hélio, ela rodou, rodou, rodou. Passou pelas mãos de nove delegados da Polícia Federal. Cinco agentes da Polícia Federal. Até pediria para a minha assessoria poder me passar aqui no WhatsApp os nomes, porque eu quero passar aqui os nomes e as funções de cada um, para que todos saibam por onde rodou essa denúncia. Essa notícia de fato. E finalmente o delegado Fábio Alvarez Chor decidiu representar contra mim. A Polícia Federal mandou para o Supremo, por meio das mãos do Marcos Bontempo, que é delegado diretor, sabe de onde? Da Delegacia de Combate a Crime Financeiro e a Corrupção. Sediado em Boa Vista, Roraima. Assinou de lá contra um deputado federal. É inversão total de valores. Na verdade, a minha denúncia na tribuna deveria, pelo contrário, ensejar que o chefe da Polícia Federal investigasse esse delegado. E não mandasse investigar o mensageiro. Eu tenho imunidade. Olha, o que nós estamos vivendo hoje é um absurdo. Nós estamos vivendo hoje a completa inversão de valores governados por bandidos. E Flávio Dino, que foi deputado federal. Flávio Dino, que foi senador, sabe o que é imunidade parlamentar. E agora Flávio Dino está, lamentavelmente, atuando contra a imunidade parlamentar. Mas na verdade, fomos pesquisar, no passado ele já processou parlamentares estaduais. Sempre perdeu. Lá no Maranhão, quando Flávio Dino era governador, processava a oposição. Sempre perdeu. Agora que ele é ministro supremo, está querendo ele impor derrotas à oposição. Eu não vou me dobrar. Eu continuo chamando bandido de bandido. E o delegado Fábio Alvarechor é bandido. Ele não é polícia. E quero aqui citar, só para vocês saberem por onde passou, tá, esse processo. Marco Bom Tempo, delegado de Polícia Federal, que assinou a representação, que é da Diretoria de Combate a Crimes Financeiros e Corrupção. Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, delegado de Polícia Federal, que é chefe de gabinete da Direção-Geral. O delegado Andrei, ele fez a notícia de fato. Elias Mil Homens de Araújo, delegado de Polícia Federal, coordenador-geral de Contra-Inteligência Substituto, da Coordenação-Geral de Contra-Inteligência da Diretoria de Inteligência Policial. 4. Rodolfo Martins Faleiros Diniz, delegado da Polícia Federal, chefe da DELP, cogera PF, que escreveu um parecer. O próprio Fábio Alvarechor, que decidiu representar contra mim. E é bandido e covarde. Helena de Rezende, delegada de Polícia Federal, que é corregidora-geral. Leandro Alves Ribeiro, delegado de Polícia Federal. Luísa Alves Amaral, delegada de Polícia Federal, coordenadora-geral de Assuntos Internos Substituta. E o Nondo, 9 delegados da Polícia Federal. João Antônio Ribeiro dos Santos, delegado da Polícia Federal, chefe em exercício da CINQ, CGRC, de CORE-PF. Vocês imaginem, meus caros colegas, se esses 9 delegados da Polícia Federal, em lugar de ajudar na perseguição, porque foi isso que acabaram fazendo, talvez não intencionalmente, porque estão lá cumprindo ordens, não deveriam, em vez de ajudar no combate ao crime, estão ajudando a censurar, a caçar a palavra de quem é contra a corrupção e está denunciando um delegado bandido. 5 agentes da Polícia Federal. Fernanda Lopes Vasconcelos, escrivã de Polícia Federal. Luiz Marcelo Lucas Tavares, agente da Polícia Federal. 3. Érica Serqueira de Carvalho Alves, escrivã da Polícia Federal. 4. Atila Macedo Reis de Almeida Brito, escrivão da Polícia Federal. 5. Mirza Monteiro Lima Rodrigues, escrivã de Polícia Federal. Senhora Presidente, deputada Biaquice, obrigado pelo seu apoio. A deputada Adriana Ventura também, e a todos que estão me apoiando, independentemente do partido político. Porque podem discordar de tudo o que eu falo, mas não podem me impedir de dizer o que eu falo. Na tribuna da Câmara ou em qualquer lugar, eu sou deputado federal e represento a população que espera que eu diga aquilo que eu penso e que cumpra com o meu mandato parlamentar, que é de buscar justamente denunciar o que é errado neste país e vou continuar denunciando. Então, a situação, para mim, não se inverteu nunca. Eu nunca vou bater continência para bandido. Eu nunca vou aceitar que um ladrão seja presidente da República sem dizer que ele só está lá por obra justamente daqueles que agora me perseguem, que agora querem me censurar. Eduardo Bolsonaro e Cabo Gilberto também, pelo que eu estou entendendo, estão com inquéritos por uso da palavra na tribuna nesse mesmo assunto. Isso é um absurdo. Senhor Presidente, encerro aqui. No fim, usei o tempo todo, porque indignação é grande, e a lista de policiais federais e agentes envolvidos nessa farsa é de 14 pessoas. Sem contar estagiários, outros servidores que, porventura, estão envolvidos no processo de uma forma anônima porque não estão assinando nenhum despacho. Só para concluir, presidente, peço... O que eu peço para todos esses que estão colaborando é que parem de colaborar com os abusos de autoridade. Parem de despachar documentos que cometem ilegalidades e inconstitucionalidades. Essa não é a função do servidor público. O servidor público tem de cumprir a lei, ainda mais o policial federal. Infelizmente, hoje estão protegendo, dentro da corporação, um bandido chamado Fábio Alvarez Chora. Um covarde que está agora perseguindo deputados por falarem o que ele é, por quererem que ele pare de fazer esses abusos contra pessoas inocentes, como fez com Felipe Martins, como fez com outros brasileiros que não merecem essa perseguição policial. Ah, se a Polícia Federal voltasse aos tempos em que se combatia corrupção e criminosos. E não deputados e senadores que denunciam a corrupção e os criminosos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcel, pela sua coragem. E realmente eu falo aqui como presidente aqui da CCJ, da gravidade da situação, da imunidade parlamentar ser agora atacada, ainda que exercida na tribuna da casa. Então agora passamos, assim, saltou de nível de gravidade, porque já estávamos tendo as nossas prerrogativas violadas em entrevistas, nas redes sociais, mas agora na própria tribuna, e isso é um ataque direto a este parlamento. E eu espero que todos os parlamentares se unam nessa causa da defesa das nossas prerrogativas, que, em última análise, é a defesa da própria democracia. Eu peço aqui, mais uma vez... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.